Hi, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com mais um vídeo de maquiagem, mas dessa vez é diferente. Quase tudo, quando eu era menor, tinha uns 6, 7 anos, eu fazia vídeos só de maquiagem. Mas dessa vez eu vim diferente, porque eu tive uma ideia, eu já testei, eu queria mostrar pra vocês, pra vocês poderem aprender. Basicamente, vocês vão precisar de um batom vermelho, uma esponjinha pequena, um negócio dessas de sombra, um pincel, tô separando aqui, um batom, um pincel. Gente, nesse potinho aqui tem batom, batom rosa, claro, normal, eu também vou usar. É... deixa eu ver... Iluminador. Ai, Jesus. Gente, arranquei tudo, tudo bem, deixa aqui, né? Deixa aqui aqui tudo. E, gente, se vocês não tiverem brilhinho, ou se vocês não tiverem algumas coisas que precisa, não precisa ter, tá bom? Eu só tô tendo, porque eu quero fazer. Ah, e... Talvez, se vocês quiserem, vocês não precisarem desse... É, tipo, um... Uma sombra, assim, assim, de brilho. Deixa eu ver aqui. Uma paleta de sombra. Gente, é tanta coisa. Pera aí que eu vou ver isso aqui. Isso daqui eu vou ver aqui, isso daqui eu vou ver aqui. Ai, gente, chega de enrolação, né? Vocês estão curiosos pra saber. Vocês vão precisar também de... Lápis de boca. Pode ser de qualquer cor. Se vocês não tiverem, passa batom normal. E um lençinho umedecido pra limpar se vocês fizerem errado. Agora, o primeiro passo é o batom vermelho. E é esse aqui, assim. Você vai pegar o batom vermelho, olha. Tem... Ai, vocês vão passar assim, olha. É que nem um blush. Vocês passam assim, olha. Aqui também, olha. Assim que nem uma índia. Gente, eu sei que é estranho, mas é isso. É bom. Agora você vai pegar esse lado da esponjinha que tem esse. E tem... Se não espalhar... Que nem blush, tá? Peguem espelho, se vocês quiserem fazer, tá? Vai ficar olhoso? Vai. Mas é bem criativo e não gasta blush. E ninguém percebe que você usou blush, né, gente? Passar mais, né? Porque tá muito claro, olha. Ai, o sol também tá aparecendo aqui. Pronto, também. E se vocês não quiserem passar isso, ó. Vai ficar assim, olha. Clarinho, beijinho, sei lá. Passa aqui, ó. Tô fazendo assim. Tô tentando dar uma espalhada aqui, gente. Mas não rola muito bem. Amigo, será que minha ideia não vai dar certo agora? Tem que ver. Vocês têm que ver. Aqui, gente, não deu pra ver porque o sol tá me atrapalhando. Mas qualquer dia eu vou fazer outro vídeo e vocês vão ver melhor, tá bom? Aqui vai ficar assim. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas ficou rosinho, meio beijo. Agora, gente, vocês vão pegar um iluminador, se vocês tiverem. Se a mãe de vocês tiver, pede pra ela, por favor. Porque vocês têm que passar iluminador. Vocês vão pegar o iluminador e vão fazer assim, né? Vou passar aqui, olha. Passou, passa no outro. Ó, gente, esse lado tá escuro. Não dá pra ver muito bem. Passa aqui, ó, no centro. Bem pouco, tá? Agora, qual o dedo? Vocês vão passar aqui, olha. Vem da pontinha do nariz. Aqui também, olha. Vai dar um brilho, né, gente? Agora... Eu vou limpar meu dedo também, gente. E eu vou passar o batom. Gente, do outro lado. Aqui, olha. Eu uso esse pincel, tá? Mas se vocês não quiserem, não. Ó. Não passa tanto assim nas bordas, tá? Então, faz assim. E agora, com o lápis de boca, vocês vão contornar a boca. Gente, eu não sei se dá muito bem, porque eu escolhi claro, olha. Porque, né, gente? A gente é criança. Agora, se a gente pega a cor escura, a mãe de vocês não deve deixar. Lá fica assim. E também, com o iluminador, vocês podem pegar com o dedo e passar assim, ó. Porque dá tipo um brilho. O iluminador é meu, tá, gente? Eu tenho uma coleção de maquiagem. Eu tenho brilhinho. Mas isso aqui. Aqui, olha, gente. Então, como eu tinha arrancado, eu vou pegar uns dois desse. E eu vou por aqui, olha. E com isso daqui também, a gente pode fazer um coraçãozinho aqui, olha. Tenta fazer uma estrela. Gente, isso não vai aparecer. Meu Deus do céu. Vou ter que usar o escuro, olha, gente. Gente, não ficou bom, né? Tá de problema de vocês, tá, gente? Não. Mas ficou bonitinho. Vai, gente. Coração, pra mim, não dá pra fazer uma mança. Então, gente, como a gente usa o bando tão vermelho, a gente fecha. Ah, e se você tiver esse batom de brilho, passa. Pra dar, ó, um gloss. Que eu sei, ó. Brilhante. Agora, deixa aqui esse batom. Vou deixar o bando vermelho aqui. Vou deixar aqui, ó. O batom. E agora... A sobra. Gente, como o meu pincelzinho tá sujo, eu vou ter que limpar de batom. Porque tá de batom, né, gente? Acho que eu vou passar com batom, né? Não, de jeito nenhum. Ó, gente. Eu sei que eu... Mas eu tô limpando. Eu tô... Dá uma diferença. Gente, é impossível de limpar. É impossível. Tô falando. Que bom. Não sei se dá pra reutilizar, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo enfiar! Ai, meu Deus. Olha como ficou, gente. Vou ter que arrancar e vou ter que passar com o dedo, eu acho, né? Porque não vai dar pra passar assim, né? Claro que não. E, gente... Ai, meu Deus do céu. Eu tenho um roxinho aqui, claro, aqui. Eu misturei com branco, então, olha. Se passa um branco, tá, gente? Primeiro. Ó. A metade, gente. Gente, não... Gente, não... Gente, mas é verdade, só pra conselhar. Olha. Maquiagem top. Aqui, olha. Os brilhinhos. Acho que esse tá mais pra cima. Pronto. Agora eu vou passar um pouquinho de roxo pra... Aqui, bem aqui no cenderão. Pra ficar top, né, gente? Você acha que eu sou? Ó, gente. Ficou assim. Agora, gente. Seguiu a hora mais especial do mundo. Não tem a sobrancelha também, gente. Faz parte. Pronto, galerinha do YouTube. Obrigado. Gente, tá duro. Tem uma pedra. Consegui. Gente, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Mas como o meu é roxo. Vou pegar aqui um pouquinho. Eu vou passar assim, olha. Bem na beirinha. Gente, olha. É bonito, né? É bonito, né? Pode falar. É só um arrasto de maquinagem. Tô guardando, né? Porque as coisas são minhas. E minhas maquiagens... É claro que eu não deixo de... Ah, não! Meu Deus! Esqueci! Que chato! Meu balanço tava quebrado, aí eu virei ele de ponta cabeça. Agora eu sou... Espalhou tudo. Gente, eu tô pegando um meio e laranjinho. Por quê? A gente mistura com várias... Eu tô misturando com muitas cores aqui. Escuras claras, sei lá o quê. Tô misturando com muitas cores, gente. Nem sei o que que tô fazendo. Olha, ficou assim. Um laranjinho, um laranjinho, um laranjinho. E a gente vai passar aqui. Por quê? Pra não ficar oleoso. Gente, pega qualquer cor clarinha. Branco, sei lá. Tô pegando um beijo. Aqui não aparece, né? Gente, vou ter que fazer assim. Porque melhor. Olha, gente. Olha, olha como tá ficando. Só na bochecha, tá? No nariz não passa. Então, gente, foi isso. Olha. Vou dar uma arrumada aqui, olha. Olha, gente. Tô pronta. E vocês podem... Quando acabar essa quarentena, oi, gente? Vocês podem sair e fazer essa maquiagem. Por favor, deixem muitos likes. Porque assim a gente pode gravar Pig Roblox. Aí vocês me falam qual vocês querem. Vocês deixam... Se vocês tiverem meu WhatsApp, se vocês tiverem, vocês me mandam lá. Ah, eu quero o Roblox do tatatá. Aí, se vocês não tiverem meu WhatsApp, gente, sabe o que vocês fazem? Vocês escrevem aqui na descrição, ali embaixo. Que massa desse jeito. E... Manda pra seus amigos, pra suas amigas, pra eles verem, que é muito bom o meu canal. Então, esse, gente, foi o vídeo. Beijão pra todos. Fiquem usando máscara, lavando bem as mãozinhas, passando álcool. proíbe um pouco de sair de casa. Tá bom? Beijão. Fui!